Quero fazer uma interrupção rápida aqui do nosso papo para mostrar os livros do grande Clóvis, do professor Clausimar, é Clausibar, né? Clausibar que o meu porteiro falou. Temos aqui A Felicidade é Inútil, interessante, Despertar Inspirado, que ele escreveu com a Monja Coen, dá uma olhadinha, e também Em Busca de Nós Mesmos. Esse aqui tem mais páginas, esse aqui você precisa dedicar um pouco mais de tempo, ele é um pouco mais longo, ou seja, o Cláudio tinha mais a falar sobre esse assunto do que os outros assuntos, que é sobre a busca de nós mesmos, que é algo realmente que merece um certo, estender um pouco mais a obra, não é verdade? Sobretudo para chegar à conclusão de que talvez não haja nada a buscar, né? A gente pensa que, agora está na moda o autoconhecimento, o autoconhecimento, você chega na livraria e tem uma parte toda de autoconhecimento. Então, resta saber, a que será que estão se referindo, né? Porque, vamos lá, as brincadeiras a gente pode fazer. Se eu tiver um braço amputado, continuo sendo Clausibar? Continuo, certo? É Clausibar, sem braço, mas é Clausibar. O outro braço, ok, as duas pernas, beleza, genitália, ok, né? Então, vamos começar a tirar as vísceras, né? Sei lá, sai o fígado, sai o baço, continua Clausibar? Continua. Então, caralhos, aonde Clausibar está? Quer dizer, o que eu preciso arrancar fora para que Clausibar deixe de selo? O quê? Pois é, eu te pergunto, não pense você que eu respondi, por isso tantas páginas... O livro de tantas páginas, para não responderam... Mas aí é que está, é a graça da história, talvez não haja nada além de máscaras, né? Como dizia o Proust, máscara sem rosto. Você tem máscara de pai de família, máscara de professor, máscara de marido, máscara de amigo, máscara de chapa de clube, máscara de, sei lá, de palestrante, de atleta... Aí você vai tirando, tirando, porque a ideia de máscara sempre pressupõe justamente algo autêntico por trás. A máscara tem que se... ela tem que grudar em alguma coisa, né? Então, a pergunta é, o que é o Clausibar para além das máscaras? Pô, não tenho como saber, porque na hora que eu vou olhar, já é uma máscara? Já é uma situação que cobra uma personagem? Já é? Então, eu fiquei sem conseguir responder. Não sei o que é o autoconhecimento. A não ser que você chame de autoconhecimento a somatória de todas as piruetas que você faz para poder interagir, viver e conviver com o mundo.